Força alegre e valerosa, com seu céu me curador, é da joia mais fechada, sou meu rio grande do sul. Suas mulheres são belas, tem a doçura e a graça, das águas e filhos dela, sou com a igua que te abraça. Força alegre e valerosa, com seu céu me curador, é da joia mais fechada, sou meu rio grande do sul. E quem viu meu sol poente, não esquece calvitão, porque me deu com tua atenção, deixa aqui o coração. Força alegre e valerosa, com seu céu me curador, é da joia mais fechada, sou meu rio grande do sul.